E eu, em particular, estive também em Milão a convite da Kohler como Influencer. Vamos ver os melhores momentos. Eu estou particularmente muito feliz de vir fazer como Influencer a cobertura desse aberto da Kohler. Samuel Ross é o designer inglês que criou essas peças. A torneira foi lançada já em Miami. E esse ano ele chega com os vasos inteligentes, com as bacias inteligentes. Na primeira vez, diga olá ao Brasil. Olá, Brasil. É tão feliz de estar aqui. Samuel Ross é o designer. Ele é o criador. Diga, por que essa cor, Samuel? Optimismo. Nós precisamos mais de optimismo. E nós precisamos ser refletidos de nossos enviados industrializados. O aranjo é espiritual, é riqueza, é radical, é optimista. E trazendo essas cadenças para a casa, a arte pode viver por uso de cor. O aranjo é caro. Exatamente. Exatamente. Obrigada pela atenção. Alexandre Pavão, que é o diretor-geral Brasil, fala para a gente direto de Milão. Pavão, conta que lindo tudo isso. Muito legal, né? Muito diferente. Estar em Milão é incrível. E estar no Palazzo aqui com as instalações do Samuel Ross é fantástico. E é legal porque cada ano tem uma coisa diferente. A Kohler cada ano traz uma novidade. Vale a pena vir com o Felipe. E aí a gente entra aqui na sala VIP e olha só, tem um sofazão aqui no meio. Aí a gente deita nesse sofá e olha pra cima. Essa torneira foi limited edition de quantas peças? 299 peças vendidas para o mundo inteiro. Nossa, muito pouco. Edição limitada gera uma expectativa enorme mundialmente, né? Exato, é uma personalização, né? É um acesso a poucas pessoas como se fosse uma obra de arte. Colecionável, como você disse. Esqueci. Olha que espetáculo. E essa paleta de cor? Bem vibrante, né? Quando você chega perto, a tampa abre sozinha. É super inteligente. Se é um homem, põe o pé na luz azul, a tampa abre. Aí você pode pôr o pé na tampa azul. Aqui na luz azul e a tampa abaixa. Sensacional. Aqui traz o conceito da água. É, pra gente conhecer a fluidez da água. Os nossos produtos estão todos movidos pela água, né? A coletiva foca a água, que é a matéria que eles administram no mundo todo, com seus produtos.